Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Jônio de Carmião, prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. E hoje eu vou conhecer Áurea cantando com Black Mamba. O nome da música é Wonder Why. Muita gente tá me pedindo isso já faz tempo, mas é muito pedido que chega, gente. Às vezes eu não consigo atender todo mundo, eu queria soltar 20 vídeos por dia pra poder atender todo mundo com a velocidade que eu queria, mas não dá ainda. Então, aos pouquinhos a gente vai fazendo. Claro, sem perder a qualidade, qualidade no vídeo, qualidade das músicas, é bom aqui, tudo é bom. Bora pro vídeo, se prepara aí, compartilha ele nas redes sociais com seus amigos, fala pra galera vir conhecer o meu canal. E é isso aí, bora lá, vem reagir comigo. E é isso aí, bora lá, vem agir com seus amigos, O vocalista tem uma voz anasalada que combina muito com o jazz, cara. Geralmente eles cantam dessa forma anasalada pra aliviar um pouquinho a carga na garganta. Assim você evita de se machucar na hora de fazer aqueles drives, aquele vocal mais rasgado, sabe? Música muito boa, é um jazz, né? É um negócio muito gostoso, swingado. Agora eu quero saber como que é a voz da Áurea, porque a galera tá pedindo faz tempo, eu quero saber, eu tô curioso. Então vamos continuar ouvindo aí. Música Música É muita técnica. Que dupla sensacional, forma a Áurea com Black Mamba, cara, muito louco, velho. Maravilhosa, aquela voz de diva mesmo. Lembrou mesmo aquelas maravilhosas Whitney Houston, ela fits Gerald. A Áurea ia cantar pra caramba, realmente. Agora faz sentido. Aquele monte de pedido que chegou aqui no canal. Música 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 E melodia Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Fui! Música Música Música